Em Viana da Mota, circunscrição número 2, as assembleias de voto abriram na hora. A afluência às urnas era visível. Desde as 7h15 estamos abertos. Os eleitores têm estado a votar com grande tranquilidade. E pronto. Vamos esperar até a hora de feixe que apareçam mais pessoas. Tendo em conta que aqui já temos média de 70, 80 eleitorados já votados. Quais são as expectativas? Acredita que a urna aqui vai fechar mesmo a hora? Acredito sim. Vai, vai. Se começar a mexer, temos que ir fechando a hora certa. O candidato do MDFL-PL cumpriu com o seu dever. E o meu direito de cidadão. Portanto, depositei os meus dois boletins para as atárquicas e para as legislativas. Fiz a minha escolha. Espero que todos os cidadãos estejam neste momento a fazer o meu. Já fizeram. Vão fazer agora. Vão continuar a fazer. E que faça a boa escolha. A escolha certa. Para o futuro do nosso país. Por volta das 12 horas, grande parte dos eleitores já tinham votado. Eu vim cumprir com o meu dever, porque o meu dever aqui é um dever democrático. A eleição, eu acho que toda a gente deve concorrer para elas e decidir com o seu voto para quem invitar o representante que vai fazer para o povo. Já voltei. Não tenho que esperar até mais tarde, porque pode ter muita gente assim até logo. Então aproveitei esse momento, como está assim, mais calmo. Nesta circunscrição estão inscritos 752 eleitores.